E aí família, tudo bem gente? Tudo jóia? Deixa eu arrumar o cabelo aqui O cabelo tá bagunçado, dá pra pensar num tufo de rato Mas olha, trabalhando aqui no sítio Tá ouvindo? Eita cascavel Uma jararaca monstro, hein? Caminhãozão Tava aqui dando risada até umas horas com esse caminhão, porque o bicho Tá preparado até pra ir pra guerra, o bicho tem motor Mas e aí gente, como vocês estão aí? Conta pra nós aí Pô, o Creiton aqui, olha ali o Miguel ali, ó, tá trabalhando aqui no sítio, né? Ó lá, ó Cê quer ver ele ficar nervoso e eu começar a falar muito E fazer minhas graças aqui, o bicho fica doido Ave Maria, o moleque quer voar Mas gente, mudando um pouco a conversa aí Falar um pouco aqui, né? Do canal, do projeto Creiton Filme aí, né gente? Que o objetivo aqui, né? Não é ser igual a ninguém, certo? A gente foge de ser mais um youtuber, né? E questão de inscrito, né? De vocês serem mais um inscrito Ou ser mais um seguidor O objetivo aqui, gente, é muito mais do que esse, né? O objetivo do nosso canal Creiton Filme aí É alcançar pessoas e formar, né? Essa grande família E um dia poder chegar a um patamar O qual a gente vai ter condição de poder ajudar um amigo, uma amiga Você entende? E pessoas, no modo geral, né? Que muitas, né? Passam necessidade Às vezes, muitos aí a gente vê Com o canal, crescendo Ganhando dinheiro E o pessoal esquece do povo Vai comprar casa, vai comprar carro Vai comprar avião, vai comprar jet ski E vai viver sua vida, né? Não que esteja errado Você entendeu? Não que esteja errado Olha o caminhãozão lá, ó Eita! E tem motor, jararaca Oh, jararacão Então, o que acontece? Não é errado a pessoa pegar, né? E realizar o seu sonho Só que o meu objetivo é outro, gente, tá? Aqui a gente começa como uma família E quero continuar assim Para que a gente venha crescer junto, né? E a princípio, o meu objetivo é esse, né? Eu não quero visar meus próprios interesses Eu não quero ser igual à maioria aí, né? Entendeu? Que ostenta, que esbanja, né? Os seus lucros aí, não O objetivo aqui Como eu acabei de dizer É muito mais do que isso, certo? É a gente fazer Fazermos a diferença Você entende? O mundo tá carente, né? De pessoas com amor Pessoas com atitude Você entendeu? Muitos falam que quando ganhar dinheiro Vai fazer isso, vai fazer aquilo E acaba deixando de lado Os seus princípios Os seus valores E acaba se deixando levar pelo dinheiro Né? E acaba, né? Perdendo a sua essência Que é o amor A transparência A humildade O senso de justiça aí, né? Como gente, né? E acaba sendo vergonha Para a própria pessoa Então aqui Eu sei de onde que eu Que eu vim E também sei Onde que eu vou chegar, né? E sei muito bem Que ninguém chega A algum lugar Sozinho Certo? E a prioridade De tudo também aí, gente É o respeito Acima de tudo Certo? Por isso Eu sempre deixo uma mensagem aqui, né? De que Deus abençoe você Sua casa Sua família Seu trabalho E isso é de coração Certo? É o que quase ninguém faz Né? Que é abençoar Aqueles que estão Junto com eles Certinho? Então, gente Esse é mais um vídeo Beleza? Só deixar o meu forte abraço aqui Estou trabalhando aqui Rastelando umas gramas aqui, né? Porque eu não trabalho Lá em Brasília, né? Se é que você me entende Porque lá, não Porque lá tem gente Até para ajeitar o O colarinho lá Dos camaradas lá Tem gente para servir café E aqui não Aqui não tem ninguém Para servir um café, não, gente Aqui a história é outra Né? Lá a mordomia Eu te falo a verdade, hein? Lá o cara tem Tem assessor Tem gente lá Até para apertar Eu acho que o cardaço Do cara lá no pé Eita bagaceira Eu vou ficar quieto Porque quando eu começo A falar as verdades Ave Maria Mas tá bom? Valeu, gente Tamo junto Esse é o canal Creito Filme Viu lá meu cafezinho No fogão a lenha lá Viu a dica lá Da plantação lá Em copo descartável É Bora lá então Tá bom? Tá bom O que é isso?